Então, nós agora podemos começar a cantar aquela cantiga da Joana que nunca mais tem a comer a papa, a Joana come a papa. A cantiga é assim, querem ver? Come a papa, Joana come a papa, cá tem já. Come a papa, Joana come a papa, Joana come a papa. Isto não é difícil, não é difícil? Não é difícil. Ah, ó Matachuga, és capaz de cantar? Vão lá cantar comigo, vá. Ah. Come a papa, Joana come a papa, Joana come a papa, Joana come a papa. Então, agora vamos começar com a cantiga e cantá-la toda de seguida, está bem? Vai, Matachuga. Come a papa, Joana come a papa. Come a papa, Joana come a papa, Joana come a papa. Um, dois, três, uma colher de cada vez. Quatro, cinco, seis, zero, dez, soia de reis e uma colher de papa. Come a papa, Joana come a papa. Come a papa, Joana come a papa, Joana come a papa. Com a papa, Joana come a pá. Com a papas, venha com a papas, venha com a papas. Desde quatorze e meia, a coisa não está tão feia. Se a seis de sete, mas o vínculo não é, diz uma mulher que parte. Com a papas, venha com a papas. Com a papas, venha com a papas, venha com a papas. Com a papas, venha com a papas. Com a papas, venha com a papas. Mais pressa! Com a papas, venha com a papas.